No domingo, dia 1º de junho, por volta das 13h30 da tarde, a polícia militar foi acionada para atender ocorrência de incêndio na rua Dom Luís, no bairro Vila Real. No local, o veículo Volkswagen Fox foi incendiado pelo ex-marido da vítima, conforme relatos de testemunhas. O fogo foi contido por populares até a chegada do corpo de bombeiros. O autor se evadiu do local. A guarnição efetou rongas, mas o autor do fato não foi encontrado. As imagens são de Marco Antônio Rios. Pedro Guilherme, para o Clique Camboriú. No off. O Caralho Rios. Arázadas! Также, talvez. ратadas. Obrigado.